Após testes extensivos, Peter foi diagnosticado com doença de Alzheimer a 30 de abril de 2018. Deixei um site na descrição com os melhores alimentos para tratamento de Alzheimer. Eu não entendi até começar a procurar informação e perceber que isso teria um impacto profundo nas nossas vidas e levaria o meu marido, disse Lisa. A doença rapidamente tomou conta da vida do casal. Memórias que eles pensaram que permaneceriam com eles por toda a vida desapareceram rapidamente para Peter. Uma dessas memórias queridas era o casamento. A primeira vez que Peter se esqueceu quem era Lisa, ambos estavam em viagem por Rhode Island, numa casa alugada da família, um refúgio regular, quando precisavam de uma escapadela na praia. Quando chegamos à casa, ele correu para o meu lado e abriu a porta para mim, e me acompanhou até nossa casa e estava tão nervoso para me mostrar o lugar. Foi adorável, mas eu continuei a aguardar que ele voltasse à realidade, mas ele nunca o fez. — Apaixonou-se por mim duas vezes, disse. — Outra vez, enquanto Peter e Lisa assistiam à série de TV, New Girl, uma cena de casamento fela chorar. Peter percebeu as lágrimas e começou a rir, antes de apontar para a tela e dizer, vamos lá. E acrescentou, vamos casar. Vai dar muito trabalho, disse ele, sem perceber que acabará de pedir a sua mulher em casamento. Foi tão comovente para mim. Ele apaixonou-se por mim duas vezes. Sinto-me honrada. Sinto-me como uma princesa, como a Cinderela. Sou a miúda mais sortuda do mundo, disse Lisa. A 26 de abril, Peter e Lisa voltaram ao altar. Com a ajuda de um especialista em demência, que também presidiu a cerimônia, os dois partilharam votos simples. Durante os votos, Peter apenas disse, Lisa, amo-te. E isso é tudo o que eu precisava, concluiu Lisa.